Sim, estamos em querer que todos os jogadores que têm estado alusionados vão, neste caso, vão começar a trabalhar já no próximo dia e por isso era um bocado não correr riscos, mas estarão prontos. Vamos acompanhar agora a situação do Omar Kamal para saber também como é que vai ser a revolução, penso que não será nada geral, mas vamos ver agora acompanhar a situação, porque é importante que vamos com toda a gente em condições de desfalar este período. A gente viu que o resultado é uma coisa simples, mas esperamos que nós estamos preparados para a U.S. como uma doutora de uma doutora de uma doutora de um dos de uma doutora de uma doutora de uma doutora de um dos de um dos de um dos de um dos que não é um dos de um dos de um dos. Mas vamos continuar a seguir o próximo o próximo vídeo.